Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham As garças dão meia volta e sentam na beira da praia E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia Quando eu vim da minha terra despedida aparentar Eu entrei no Mato Grosso, bem em derras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas A tua saudade corta Feito o aço de naval E o coração fica aflito Bate um e a outra fala E os olhos se enchem da água E até a vista se atrapalha Vou pegar seu retratinho Colocar numa medalha Com seu vestidinho branco E um laço de cambrai Pendurava em meu peito Onde o coração trabalha E o coração trabalha E o coração trabalha Amém.